Mas é assim mesmo. Vamos começar nossa aula aqui, gente, de novo, né? Olá, meninos, olá, meninas, boa tarde, estamos no caminho certo? A vida é um eterno caminhar. Quando você para de caminhar, é porque chegou ao final da vida. Então, nada de parar de caminhar. A aula está online, não é por capricho, é porque é a única aula que nós temos agora, cabível, para que ninguém morra. Seja bem-vindo à aula de Projeto de Vida, estou no caminho certo. Eu sou o André Aguinaldo e os meus amigos vão falar um pouquinho deles. Pode falar, Andrezinho. Seja bem-vindo. Então, olá, tchutchuquinhos, o meu coração, né? Quanto saudade que a gente tem de vocês, mas a gente consegue minimizar um pouquinho toda semana, fazendo essa aula aqui com vocês e para vocês. e qual o caminho que nós estamos trilhando, né? Será que é o certo? Nós estamos caminhando. De repente, um está indo em uma velocidade, outro em outro, mas a gente está caminhando. O importante é não parar, né? É sempre seguir o fluxo, é sempre caminhar. Então, fica aqui, né? Minhas boas-vindas e tomara que a gente aproveite bem essa aula de hoje. Muito bem. Eliane? Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. É a aula dos segundos anos. E nós fazemos a pergunta, o nome da aula é uma indagação. Estou no caminho certo? Hoje é dia 22 de junho de 2020. Às 17 horas e 43 minutos nós estamos começando a gravar essa aula. e vamos ter a mesma aula online na quinta-feira, dia 24. Nessa aula aí a gente vai poder fazer uma análise de se a gente está fazendo a nossa programação, o nosso PA, o nosso plano de ação, se está no caminho de vencer os nossos sonhos, nossos objetivos, atingir as nossas metas. Essa aula ainda está em... Esse período ainda está em pandemia do vírus, Covid-19, e ainda nós estamos ministrando as aulas, eu, professor André Agnaldo e professor André Costa, ainda em lugares separados, porque ainda necessita do distanciamento social. Mas nós três estamos ansiando para voltar para a escola. O André, hoje, no horário que eu falei com ele mais cedo, ele perguntou, ei, vamos fazer uma passeata para voltar para a escola? Ele já deve estar com muita vontade de voltar para a sala de aula, para ter essas aulas de projetos de vida junto com vocês em sala. Mas eu gostaria muito de, assim que começar, nós três, presencial, a gente desse uma aula para vocês também, porque é muito divertido fazer essas aulas. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Muito bem. Estou no caminho certo, que aqui temos uma pessoinha aqui. Eu não sei quem é esse cara, não. Quem é esse cara aí, Eliane? Ah, eu sei que um, o mais baixinho é o nome dele, é Sancho Pança. Alguém sabe o nome do outro? Você sabe, André? Eu já ouvi falar. Eu acho que, bom, o Sancho Pança deve ser o Don Quixote, né? Ah! É esse que a gente associa, né? É esse que é o Don Quixote mesmo. E eu lembro por causa do Chávez, viu? É uma literatura, na verdade, é um livro de Miguel de Cervantes, essa imagem, né? Retrata um livro de Miguel de Cervantes, que era um... Ele viveu no século XVI, e ele era um espanhol. Ele resolveu fazer esse... O livro conta a história de um personagem, Sancho Pança e o... E o... Como é que é o nome daí do primeiro personagem? Esqueci? O Don Quixote? Don Quixote, isso. O Don Quixote era um sonhador. Por isso que é legal nessa aula a gente falar de Don Quixote. Don Quixote era um sonhador e ele queria viver um período anterior à vida dele. Ele gostava, ele viveu na Idade Moderna, mas ele queria viver na Idade Média. Ele queria ser um... Ele queria ser um cavaleiro medieval. E ninguém dava muita importância para as histórias imaginadas dele. E aí ele arrumou um amigo que viajou com ele na maionese, nos sonhos dele, que era esse bastinho aí, engraçadinho, Sancho Pança. É lindo esse livro. Se vocês não leram, ainda não leram, lê, porque vale a pena. É... Eu lembro de... Eu ri alto o tempo todo quando eu estava lendo. Eu lembro das minhas risadas quando eu li esse livro. Eu acho que já faz uns 20 anos que eu li Don Quixote. Misericórdia, Eliane. Sim, paz. Eu acho que eu tinha... Não, eu acho que eu ainda não tinha 25 anos quando eu li, porque eu lembro do lugar que eu estava e eu lembro do som da minha risada, porque é muito engraçado esse conto, porque ele imagina muitas coisas que para ele é verdade. E ele vivia nessas emoções, né? A gente pode fazer assim uma... Vamos supor, a gente pode estudar a vida dele, né? Imaginar desse conto, porque, de fato, ele nunca existiu, né? Era uma sátira da Idade Média, Miguel de Cervantes escrevendo. Mas Don Quixote, ele imaginava muitas coisas que não eram real, mas para ele tinha todo sentido. E muitas vezes, a gente também é assim no dia a dia, né? Muitas vezes a gente precisa de usar um pouco a criatividade, a imaginação, para vencer períodos difíceis, como, por exemplo, esse que a gente está vivendo, não é mesmo, André Guinaldo? Esse Don Quixote não sou eu, não? Oi? Esse Don Quixote não sou eu? Então, Andrezinho, você sabia que em algumas coisas ele tinha um bom coração igual a você? Ele era um bobão, então. Esse pode. Vamos lá. O objetivo de hoje é refletir sobre a escolha de um caminho para alcançar as metas. Falei agora, ali há pouco, nós estávamos brincando que, no redivíduo, segundo ano, nós somos os metaleiros. Trabalhamos com metas. Estabelecer metas em um planejamento semanal, escolher o caminho e checar os recursos disponíveis, criar uma lista de metas, a partir da dinâmica, um milhão de reais. Estabelecer o caminho com ações conscientes e factíveis, ou seja, fatos. Temos aqui um... André, lê para nós aí. Então, é uma sugestão, né? De um livro. A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, da editora Sextante. O livro identifica os principais problemas com a administração do tempo e propõe uma abordagem atualizada com uma nova metodologia de fácil aplicação para qualquer pessoa. revela um trabalho baseado no resultado de uma pesquisa ampla e com pessoas de diferentes países sobre problemas e necessidades atuais de administração, de tempo e produtividade, pessoal. Então, eu não conheço, mas já fiquei interessado, viu? Eu vou tentar. Ainda mais nessa pandemia, né? Onde a gente acha que tem tempo e não tem, ou tem e não tem, mas é um motivo da gente parar e pensar se nós estamos fazendo, de fato, a gestão do nosso tempo. Ainda há pouco, estava conversando com o professor André Agnaldo, na nossa letiva, a gente está trabalhando com algumas plantinhas e eu gosto muito de bonsai, sempre achei muito bonitinho. E eu decidi que eu vou tentar fazer um aqui. Só que é um negócio a longo prazo, né? Eu vou, em outras palavras, vou ver resultado nele daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos, até 20 anos. Então, se eu não começar, se eu não planejar agora, eu nunca vou ver esse resultado. Então, é interessante a gente parar e refletir nisso aí. Continua, professora, continua. A sustentabilidade do projeto de vida se dá a partir das ações possíveis de serem executadas no presente. O planejamento e a preparação são imprevisíveis e imprescindíveis para a execução dos objetivos e das metas. Você pode vislumbrar um futuro em que se torne um grande designer de moda, por exemplo. No entanto, os recursos disponíveis no momento presente são uma máquina de costura que está guardada em algum local da casa e algumas peças de roupas que já não servem e podem ser reformadas. As aulas para aprender a manipular a máquina podem vir de sua avó ou de algum blog da internet. Desses que as pessoas disponibilizam suas experiências gratuitamente. Com certeza, a primeira peça que você conseguir desenhar e produzir será um troféu na sua trajetória de designer da moda. Olha que bacana o que está falando ali, né? Significa que a gente não precisa de achar que agora os sonhos da gente têm que se realizar agora. A gente tem que saber, tem que estabelecer metas, planos e ver a disponibilidade do que tem e começar a partir do que a gente tem mesmo sendo menos, né? Não tenha dúvidas, para trilhar um caminho para a plenitude é necessário muito empenho e dedicação. Você precisará estudar, especializar naquilo que é essencial para a obtenção do seu sonho que tanto almeja. Por isso deve relacionar os recursos disponíveis e utilizá-lo de maneira eficiente. A disciplina e a autonomia serão combustíveis para a sua jornada. Atende-se ainda que ao definir e escrever as metas detalhando as ações você pode perceber que faltam recursos muitas vezes dinheiro, né? Faltam recursos no presente para executá-los. Seja certo. Se isso acontecer é porque as suas metas podem estar maiores do que deveriam. Isso significa que se você diminuir o passo ou seja, dividir suas metas em metas menores não perderá a qualidade de suas ações. O que parece um pequeno passo se estiver dentro de suas possibilidades de recursos e ação pode significar um importante avanço em direção ao seu objetivo. As metas devem gerar um desafio que motive sua caminhada mas ela não pode ser maior que suas possibilidades do presente. André, você pode ler eu estou sem óculos, está horrível para ler. Observe mais um exemplo. Você quer aprender a falar inglês fluentemente? Oh, você quer aprender inglês fluently? Goals. Meta. Porque tem um projeto de viajar para o exterior porque você tem um projeto de viajar para o exterior quando terminar a universidade, o objetivo? Para isso, precisa ter o inglês fluente. É a meta. Ir para o exterior poderia ser a solução ideal para aprender o idioma. No entanto, você não tem possibilidade real para fazer essa escolha. Contexto. Também possui como premissa em seu projeto de vida a independência de seus pais, ou seja, quer ter o máximo de autonomia possível e este momento não quer pedir a eles que paguem o curso de inglês. Ora, o que é possível realizar tendo em vista esta meta? Você pode estruturar um programa de ação e estudar por meio de filmes, músicas e recursos disponíveis na internet. É um plano estratégico. Ou seja, eu não posso ir por esse caminho, mas eu posso chegar lá passando por outros caminhos um pouquinho mais longos, mas chegarei do mesmo jeito. E ainda checar sua aprendizagem em espaços que tenham pessoas que falem inglês fluentemente. E falando nisso, gente, tem um monte de gente nesse Ariquemes que fala inglês e um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. De verdade mesmo, tá? Sendo assim, as ações conectadas às metas que você definiu para atingir o objetivo depende de recursos, sejam eles internos ou externos. A atividade que segue é uma dinâmica que possibilita você pensar a escolha dos caminhos e sua execução a partir dos recursos necessários. Então, realiza a atividade e descubra como você está pensando em suas metas. Bom, temos aqui um milhão de reais. Gente, o que é um milhão de reais? Eu, em dez anos de trabalho indo para o décimo primeiro, eu acho que eu já ganhei um milhão de reais. mas, eu nunca vi eu tendo um milhão de reais. Eu tive, assim, eu vi esse problema que eu peguei dinheiro nas minhas mãos, eu sou pobre, tá, gente? Se alguém quiser condoar de mim e quiser doar dinheiro para mim, fique à vontade, eu faço até minha conta depois, eu falei. Então, é o seguinte, eu peguei dez mil reais na minha mão, meu, já peguei mais dinheiro na minha mão, mas não era meu, eu achei tão pouco, né? Achei tão pouco dez mil reais, aí eu ficava, nossa, eu quero ter dez mil reais. Dez? O que é dez mil reais? Nada. Se fosse, há dez anos atrás, ah, dez mil reais, eu vou para isso, sei lá o quê, mas hoje, nada, né? Então, tendo como referência as ações e metas definidas em seu plano de ação, que a Eliane chama de PA, imagine que você tenha ganhado um milhão de reais. mais, então, faça uma lista das ações que você empreenderá. Você pode dividir a lista em três colunas que representará as ações do primeiro dia, da primeira semana e do primeiro mês, após o recebimento do dinheiro. Observe sua lista, compartilhe seus colegas e reflita junto com as possibilidades de realização das ações listadas. a Eliane, vamos colocar no pé essa possibilidade de um milhão lá, né? E as pessoinhas vão cair lá o que eu fazer na primeira semana, na segunda semana e na terceira semana com esse um milhão de reais. Vai ser legal, não vai? Vai, mas conta para a gente aqui agora. Se você hoje descobrisse que você ganhou um prêmio, não foi trabalhado, igual você disse, ao longo do tempo, você realmente ganhou de prêmio. de presente, veio assim um milhão de reais para você. O que você acha que você faria nesse primeiro momento de saber assim? Na primeira semana e no primeiro mês? Fala para a gente. Na primeira semana eu ia parar e respirar, porque eu sou um cara muito impulsivo. Agora, ia a pouco aqui, eu estava falando com vocês e a mulher do Cicobi, a gerência do Cicobi, me disponibilizou um cartão de crédito que eu fui lá pedir. Aí me deram o cartão de crédito. Me deram não, né? Me venderam o cartão de crédito. E ela falou assim, vamos comprar uma carta de crédito, não sei o que, não sei o que, e eu quero a carta de crédito. Ela falou assim, qual você quer? Fala qual você quer. Não, não é assim que funcionam as coisas mais para mim. Já passei esse modo de imaturo. Nós vamos chegar lá de frente para ela e mostra quais são os prós, os contos. Eu sei que o Cicobi é bom diante dos outros, que é uma cooperativa, não é um banco, mas eu quero ver aquilo que eu posso pagar e cumprir. Eu não quero, eu já tive muitas metas de financiamento que eu não pude cumprir. Isso é muito triste. Então, eu quero fazer alguma coisa que seja verdadeira. e, então, eu vou primeiro, primeira semana, eu quero respirar com esse dinheiro. Eu vou ir para o trabalho normalmente, né, e depois do trabalho, eu quero voltar para casa e estou pensando sobre isso. Claro, eu devo ficar meio animado. Eu acho que eu vou contar menos pessoas possíveis para não ficar arrumando pessoas falsas ao meu lado. Já tem bastante? Estou brincando. Tem tanto, se não. E, e depois eu vou, eu quero, eu tenho vontade de fazer o mestrado. E, como federal, eu acho um pouco difícil de eu entrar, eu gosto que vou, eu tenho vontade de pagar esse mestrado. Também eu quero comprar uma, depois eu quero, sempre de pensar nesse dinheiro, eu quero comprar uma franquia para eu trabalhar. Eu quero uma franquia para eu preparar algumas pessoas e trabalhar de verdade mesmo, sabe? Eu não quero comprar uma franquia sem dar dinheiro. Eu não quero, quero que eu me dê de fita e fazer isso. Então, eu já pensei assim, já pensei, penso mesmo de verdade essas coisas, em comprar uma franquia de carros, franquia de moto, franquia de transporte e fazer de verdade. Ou pagar alguém para fazer alguma coisa de franquia para mim que dê realmente esse retorno. Não em fazer algo inédito, mas fazer uma coisa que alguém já fez lá fora que está dando certo, tem gente que chegou no Brasil e eu fazer aqui. Entendeu? fazer primeiro. Ou, por exemplo, fazer uma, fazer uma, comprar uma parte de um, ter o direito de trabalhar entregas, por exemplo, o correio é uma situação difícil hoje, mas já temos outras empresas que fazem entregas que estão chegando de volta a pouco, que são bem úteis. Então, a concorrência nos faz ficar meio mais baratinhas as coisas. eu pego umas coisinhas pelo Mercado Linha, por exemplo, algumas coisas o frete está mais caro que o produto. E não porque é coisa barata, é que o frete está muito caro. Entendeu? Então, às vezes não compensa, né? Então, eu quero fazer essas coisas. E eu digo assim, ajudar a minha família, ah, eu vou pagar as contas deles? Não, não vou fazer isso não. E eu vou, não, não vou não, sabe por quê? Se eu faço isso, eles se acomodam, todos se acomodam. Gente, é simples, todos se acomodam. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar meus parentes e se pensar na quantidade boa, né? De dinheiro. Pegar meus parentes, trazer para morar próximo, não junto, morar próximo, põe para casa, aluno da casa, sei lá o quê, faz uma viva de apartamento, põe todo mundo ali para trabalhar para mim. Isso eu quero. Você está sem emprego? Vem para cá. Eu vou quase ser aqui. Se você tem emprego, vem para cá. Eu quero ser aqui. Vai ser emprego familiar. Então, e coloca a força participativa. Quanto mais eu ganho, você também ganha. Então, isso faz com que o outro cresça e todos nós crescemos juntos. É uma coisa que eu penso, mas é assim, eu não desisti nem nada. Só vejo que agora ainda não é o momento certo, mas é algo que eu penso. bacana, bem legal. E você, André Costa, o que você faria se você ganhasse hoje um milhão de reais? O que você faria no primeiro momento, na primeira semana e no primeiro mês? Então, a gente é tentador, quando você fala na quantidade expressiva. eu acredito que na minha vida talvez eu não tenha tido a mesma sorte que o professor André Aguinaldo. Teve emprego esses um milhão, esse um milhão, mas eu já trabalhei em um lugar que tinha muito dinheiro, eu já vi muito dinheiro rodando, e que não era meu, mas eu trabalhava com eles, eu trabalhava com Topazio. E assim, a gente, quando era mais jovem, a gente tinha uma ideia um pouco diferente, não, vou pegar, vou comprar uma casa. hoje não, hoje eu partilho um pouco da ideia do professor André Aguinaldo. Eu penso em me estabilizar, eu sonho com o meu mestrado, com o doutorado, eu sonho, lógico, dentro da minha possibilidade de dar uma condição melhor para mim, a curto prazo, porque a minha família aumentou, então eu preciso ainda de algumas coisas que eu pretendo daqui para o ano que vem de suprir. Mas se eu chegasse hoje, de repente já, a curto prazo já seriam sanados nessas situaçõezinhas aí. Mas, hoje eu aplicaria meu dinheiro, acho que um milhão de reais eu compraria um sítio, ou uma chácara que fosse, e tentar investir nele, fazer com que ele gerasse retorno para mim. Com a empresa envolvendo minha família, envolvendo meus amigos, ideias a gente tem de monte, mas o que falta é o dinheiro para a gente pôr em prática, mas a gente tem muito... O que falta é um milhão de reais. O que falta é o patrocínio, é um milhão de reais. São situações que a gente tem, mas, assim, primeiro momento, acho que de imediato eu resolveria algumas coisinhas na minha casa, porque não é muito. A médio prazo, de repente, eu já pensaria em algo de forma da minha qualificação em si, e, a longo prazo, seria um investimento mesmo, ou em gado, ou uma empresa. Eu também penso com franquia, André. Inclusive, eu tinha até a ideia de eu montar uma franquia como a Casa da Pimenta, por exemplo, vender-se conservas em um lugar assim, como se fossem aquelas mercearias antigamente, lembra? Se você falar que tem a ideia, tem um plano, e eu não sei como fazer, mas se precisar de investidor aí pra ajudar junto você aí, a gente pode conversar sobre isso. Olha aí, quem sabe montamos uma parceria. Vai que dessa aula saia uma sociedade pra ganhar um milhão de reais. E eu tenho, assim, muitas ideias, assim, inclusive, eu acho que eu sou meio empreendedor, e, assim, na minha vida nada foi fácil, eu acredito que esse dinheiro, talvez, assim, da noite pro dia, né, também não iria alterar, eu teria que continuar trabalhando, porque se eu não colocar ele pra render, uma hora ele vai acabar, aí eu voltaria, a estaca zero de novo. Mas eu já tentei, assim, já começar, André, eu vi você que falou aí agora das suas ideias, uma vez eu investi na minha sogra pra ela fazer bolo de pote. Gente, o bolo dela, o pote é uma maravilha, muito gostoso. E eu falei, não, minha sogra, a senhora vai fazer, eu tomo aqui, eu compro o material, a senhora faz, a gente, ela começou a vender, mas aí ela desanimou. Né, acho que deu muito trabalho, assim, além do que ela tava esperando, começou a vender bastante, aí ela desanimou. Então, assim, a gente tem essa, essas ideias, né, esse sonho de fazer algo, né, acontecer. Então, acho que seria mais ou menos isso, né, a curto prazo. Vamos seguir a aula, Andrézinho, senão nós vamos gastar todo o nosso dinheiro aqui já. É, com internet. A reflexão, ao traçar uma meta mais importante, é ter a clareza do que se quer, ter organização para o que é possível realizar, ter disciplina para saber estar em movimento, fazendo algo em direção ao seu sonho, e se sentir desafiado o suficiente para manter vivo o seu projeto de vida. muitas pessoas se limitam a acreditar que não podem fazer nada, a menos que tenham todos os recursos do mundo. Perfeição, gente, é como casar, procurar a pessoa perfeita para casar, você não vai achar. Aliás, o momento de crise é o momento de você crescer. O projeto de vida tem que ser um desafio para a sua realidade, independentemente dos recursos disponíveis, a agirar com criatividade sempre. Quero falar da Eliane Urbanski. A Eliane Urbanski, fui na casa dela desesperada nos primeiros dias para poder trabalhar com uma aula online, e hoje eu estou vendo aqui, daqui da minha casa, que não é muito longe, da casa da Eliane, estou vendo aqui que a Eliane, quando ela vai falar, ela olha para a câmera, quando ela vai ler, ela olha para o computador, e quando ela só tem palco, ela olha só para a câmera. Que chique, Eliane! Você está muito... Você está abusada, hein, mulher? É porque eu estou sem óculos, e aí eu... Não, mas você que me ensinou isso, eu devo a você isso aqui. E agora eu aprendi, através de você, que eu posso utilizar o computador, eu fazia tudo pelo celular, e hoje eu não conseguiria ler nada pelo celular, né? Porque eu fiz novos exames de vista, e o meu óculos está muito defasado. E agora, tomara que já saia essa semana, mas agora eu estou utilizando o meu computador, que a tela é maior. Muito obrigada por você ter me ajudado, Andrézinho. Nada. Por causa de você, que eu estou lendo aqui no computador. Muito bem. Caminhos curtos, diretos e recompensadores. Agora que você já tem metas definidas, a sugestão é que possa fazer um planejamento longo, curto e médio prazo. A base é planejamento semanal, e a base, você tem uma planilha, que orientará as suas ações cotidianas. Aqui, tanto o André quanto a Eliane, não sabe o que é a planilha, né, gente? Não. Não, imagina. Não, ninguém sabe o que é a planilha. O que a gente está fazendo agora é a planilha. É a planilha, né? Inicialmente, esteja atento às orientações, educador, que representará as regras 8, 4, 9. Bom, então, aqui, gente, nós temos os compromissos, nós temos, já vou só deixar de ler aqui para explicar, para ser mais rápido. Vocês têm compromisso, têm que ter compromisso naquilo que você quer fazer por vocês, vocês têm que estar fiéis às suas tarefas para realizar, separar o tempo, a hora, e ser fiel para começar e terminar o tempo certinho, para não passar demais do tempo. Tá, gente? E aqui tem a planilha. Alguém pode, vocês dois, pode falar dessa maneira para nós aí? Olha, essa planilha é uma ideia de, se nós estivéssemos em aula presencial, faríamos na aula mesmo, mas aqui a gente vai deixar como exemplo de tarefa, né? De como se organizar ali essa planilha, é bacana, e eu estou fazendo, aqui na minha mão, eu tenho, por exemplo, a minha, que é o meu caderninho de anotações, deixa eu ver assim, acho que é melhor para ver, que aqui eu faço as minhas planilhas. O que que eu faço? Meu dia a dia, na segunda, qual é o compromisso que eu tenho? Na segunda-feira, eu estou dando exemplo das minhas planilhas, mas os alunos vão fazer isso, os estudantes vão fazer isso, um planejamento, essa planilha é uma planilha de planejamento semanal, você vai colocar segunda-feira ali seus compromissos de segunda, as aulas que vocês têm pela manhã, o tempo que vocês podem fazer alguma coisa ali fora das atividades de escola, o que você pode fazer assim também do seu lazer em casa, continuar a leitura de um livro, continuar lendo uma série, mas ali colocar nesses compromissos quais são as prioridades do seu dia, as horas que você vai gastar disso e a missão que você tem que executar naquele dia. Quando a gente começou com as aulas online, e eu comecei a aprender com muita dificuldade, necessitando muito da ajuda, principalmente, do André Agnaldo, eu ia fazendo e me atropelando e não marcava, não escrevia. quando eu comecei esse planejamento semanal, tudo começou a ter um fluxo muito melhor na minha vida. Então, eu já me programo nos dias, na segunda-feira eu já sei que após eu dar banho na minha sogra, eu já vou me dedicar, porque a minha prioridade ali, agora, nesse momento, é dar banho na minha sogra. Eu levanto, faço o café da manhã, dou remédio para o meu cachorro, cuido dos meus cachorros, prendo eles, aí eu vou na minha prioridade, minha prioridade agora é cuidar da minha sogra. Aí eu volto, já começo a me organizar nas minhas horas de estudo. Leio as aulas, porque sei que o compromisso da tarde é a gente gravar essa aula. Hoje é uma segunda-feira, dia 22 de junho, a gente está gravando essa aula que a gente deu uma olhada na parte da manhã e as horas que a gente vai gastar. A missão de hoje era eu lavar o carro, porque isso eu não faço todos os dias, coisa que eu fiz entre um horário e outro de obrigações. Então, quando a gente faz uma planilha, um planejamento semanal, esse planejamento ele passa a fluir, a gente passa a fazer as coisas não atropelado, não sem tempo, mas com calma, porque hoje a gente sabe que as obrigações da escola para vocês são muitas para nós, professores, também. Se a gente não tiver uma organização por escrito, a gente pode esquecer de alguma coisa, alguma coisa ficar atropelada, ficar mal feita, ficar sem tempo, não é mesmo, André Costa? Isso é verdade. Você falando aí, professora, me fez lembrar de uma situação que durante o tempo que eu trabalhei lá nos Correios, tinha um rapaz que eu costumava brincar com ele, chamar ele de correria cega. o apelido dele, ô, né, fulano, correria cega. Mas por que o apelido? Porque toda hora que você olhava para ele, ele estava correndo. Corria para lá, corria para cá, corria... E no final do dia ele olhava para mim e falava, André, olha, corri, corri tanto e não fiz nada. Olha só que interessante, corri, mexi, me virei e tal. E quantas vezes a gente também se sente assim, olha, fiz tanto e não fiz nada. Então, quando a gente passa a fazer a gestão do tempo da gente com os compromissos, com as prioridades, com a hora que a gente vai fazer, você vai olhar no final do dia e vai olhar, poxa vida, olha, eu corri, mas olha o que eu fiz. Olha o que eu realizei. Tenho para realizar? Tenho. De repente, ficou algo para o outro dia? Sem problema. Mas você vai olhar, olha, eu fiz isso aqui. Então, este hábito eu tenho desde muito tempo e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, quando eu fico ansioso, eu fico meio preocupado, eu escrevo. Então, eu já coloco. Assim como, eu não fiz um caderninho bonito como a senhora fez aí, professora, mas eu sempre coloquei aqui no meu caderno. O seu está arrumadinho, né, André Guinaldo? O meu não, o meu eu coloco nas folhas avulsas mesmo. Eu falo, hoje, o que eu tenho que fazer hoje? Então, hoje eu tenho que preparar aula, eu tenho que gravar aula de matemática, eu tenho que gravar aula de química, eu tenho que gravar aula para o Rio de Vida e se eu não fizer isso, a gente ainda fica doido. E, às vezes, a gente, quando menos tempo a gente acha que tem, mais tempo a gente arruma. Eu teve um dia que eu estava tão corrido, eu gravei aula com vocês, com projeto de vida, gravei aula, combinei a aula com a professora de matemática e gravei aula de química e eu ainda fiz uma atividade de música que eu estou estudando. Tudo ao mesmo tempo, mas como assim, fui priorizando, fui olhando quais eram as prioridades e fui executando. Conforme foi executando, a gente vai eliminando. Então, esse sentimento, muitas vezes, dessa correria cega, de correr, 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 nadar, nadar, nadar e morrer na praia, às vezes é comum, mas por quê? Porque a gente não se organizou, a gente não se programou para isso. Correr, correr, correr e não ter resultado. A gente sente assim, até em sala, né, professora? A gente vê, às vezes, alguns alunos estão lá, poxa, mas, professor, eu estou fazendo aqui, tem tanto que eu não saí da primeira questão. Mas será se estão, né, ali, de fato, fazendo a gente, opa, pera lá, eu estou pesquisando corretamente, eu estou buscando corretamente, é o tempo certo, estou, concentrei nisso aqui, ou estou querendo fazer atividade de química, de história, de inglês, tudo ao mesmo tempo? Então, essa gestão é importante, a gente não ser essa correria cega, né? É importante. para refletir, temos um texto aqui, Ted Bielbaum, ensinando crianças a comerem melhor. O cozinheiro Mirim Bielbaum fala sobre o seu programa Arte na Cozinha, nos revela as motivações que o levaram a começar a cozinhar e explica como conseguir unir empreendedorismo civil à culinária por meio de projetos para escolas, redes sociais e games. Além da atração que apresenta na TV, ele pretende se transformar culinária em diversão e ajudar as crianças a comerem melhor. Biel, começou a se interessar pela alimentação saudável depois que o seu melhor amigo passou a sofrer com câncer causado por agrotóxicos usados nas plantações da própria família. Após um longo pesquisa sobre o tema, o jovem chegou à conclusão de que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas deixassem de lado os alimentos industrializados transgênicos e cheio de agrotóxicos optando pelo orgânico. Para estimular esse pensamento, ele apresenta o programa Arte na Cozinha, além de ser um verdadeiro embaixador dos alimentos saudáveis. Aos 12 anos, ele é o chefe de cozinha, vegetariano e apresentador. Também escreveu um livro, Meu Diário, para a Jane e Oliver, realizando sonhos e inventando receitas. Então, você vai fazer uma atividade, você vai escrever um texto, um pequeno texto diário sobre como compartilhar essa experiência. Então, você vai pegar com seus parentes, se os parentes conseguiram compreender a sua missão em relação dessas medidas, as metas e seu plano definido. Por exemplo, assim, você tem aí empresas, tem aí na sua casa que pagam as contas durante o mês, vocês têm metas, o que gastar, o que não gastar, o que já pode pagar depois, o que tem dentro da sua vida, de vocês, nessa casa de vocês. Como é essa meta? A gente diz que eu gostaria que você relatasse essa meta para nós. Sobre os compromissos, as prioridades, os prazos das coisas que são razoáveis, não são, os prazos das atividades que são razoáveis, não são, o tempo que você se dispõe para as atividades ser razoável, não é, a internet ajuda, atrapalha, essas coisas. Ou vocês estão em inclusão de algum compromisso que for realizado. Então, aqui atrás, vocês vão colocar aqui, o que vai encaixar melhor, o que mudou, o que não mudou, porque o André gosta ali, há de concordar comigo que os planos mudam, os planos mudam, os planos mudam, a marca é, eu diria assim, que eles amadurecem, né? E depois, gostaria que vocês compartilhassem conosco essa experiência de vocês. Eliane. Isso aqui é uma dica de livro para vocês, nesse momento que vocês estão em isolamento social, muitas vezes, é muito gostoso ler um livro nas horas vagas, nas horas que vocês não estiverem estudando. O conto da Ilha Desconhecida, de José Saramargo, que ganhou o prêmio Nobel pela Companhia das Letras. Na Procura de Novos Caminhos, é um pouquinho da Sinop do Livro. Nos lançamos para o Nú, para a Ilha Desconhecida que nos espera. José Saramargo conta nessa história que um homem foi até o rei e pediu-lhe um barco para ir à procura de uma ilha desconhecida. O rei protesta, pois já não mais, já não, não há mais Ilhas Desconhecidas. Todos já estão no mapa e são conhecidas. o homem insiste em sua busca. Diz ao rei que nos mapas só há as Ilhas Conhecidas e que as desconhecidas é essa que ele quer procurar. Por isso, deseja um barco. Depois de muitos argumentos e contra-argumentos, insistências e pressões, eis que o rei lhe dá um barco e o homem segue sua trajetória. Essa história é interessante para refletir a importância de estar certo do que se quer e para estabelecer metas em direção ao PV, ao projeto de vida. Então, muitas vezes, as pessoas, aí nos remete de novo à imagem da literatura, da história de Miguel de Cervantes, que muitas vezes as pessoas acham que o André falou assim, ah, se ele se parece comigo, então ele é um bobo. Muito pelo contrário, assim como você, você tem a mente criativa, inovadora, e muitas vezes as pessoas que estão do seu lado não conseguem acompanhar seu raciocínio rápido, é isso que eu penso sobre você. Mas é interessante a gente investir naquilo que a gente acha verdadeiro, naquilo que a gente quer conquistar, porque a gente vai muito além do que as pessoas podem acreditar que a gente chega e até mesmo a gente, não é verdade? Sim, é verdade, e é para a gente, o nosso sonho, quem tem que acreditar é a gente, né? É, é verdade. Se o outro não acredita no nosso sonho, não. Gente, nós acabamos essa aula aqui, essa aula foi bem longa, gente, é difícil, é impossível fazer projeto de vida com aula curta, eu não sei como é que isso, em que momento isso será possível, porque é muito difícil fazer projeto de vida com aula curta. No meu modo de ver, na minha opinião, isso não existe, né? Ainda mais porque a gente gosta, né? Oi? E ainda mais porque a gente gosta e se empolga, bota o coração. Eu agradeço a participação de vocês, eu peço que vocês assinem o canal lá para receber os textos, os vídeos, quando estiver pronto, e também curta lá, para mostrar que vocês assistiram o vídeo, tá bom? E eu agradeço de coração. André, Yanni. Então, pessoal, foi muito bom essa aula, né? A gente, são temas agradáveis e a gente vê o quanto a gente pode aprender e pode evoluir, né? Os nossos, né? Os nossos desafios diários, o quanto a gente pode organizar e fazer com que fiquem um pouco mais leves, né? Então, eu despeço aqui de vocês, se inscrevam lá no canal, lá, assistam, comentem lá, comentem conosco também durante as aulas ou até no WhatsApp, vocês têm o número da gente, a gente está à disposição, a gente espera se muito em breve poderemos estar lá na escola, todos juntos, né? Nos confraternizarmos, até lá, se vai por aqui. Então, fica aqui o meu abraço a todos vocês. tchau, ficam com Deus, eu abençoe vocês e a dica dessa aula é se organizar, fazer um diário, uma planilha, colocar o que é mais importante, que é prioridade e agora a prioridade é se cuidar, se proteger e ajudarmos uns aos outros e ali de segundo momento uma prioridade boa também que a gente não pode deixar é de participar das aulas, de continuar estudando e lutando, porque tudo isso vai passar e logo estaremos novamente numa aula que a gente conhece como aula tradicional, todos juntos de novo. Até a próxima aula, Deus abençoe vocês. Até, tchau, tchau vocês.